Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, gente! E hoje, olha só, mais uma novidade. Está chovendo todos os dias. Amanhã eu vou no bondinho, no pão de açúcar, e vou mostrar pra vocês aqui nesse mesmo vídeo. Então, aguarde aí que já vai aparecer pra vocês. Vai ser tipo como se fosse hoje. Enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês. Tem um spa aqui no hotel que a gente está ficando. Na verdade, aqui é um hotel e eles também alugam apartamentos. O que a gente alugou foi pelo Airbnb. Acho que eu já expliquei pra vocês no vídeo passado, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a área do spa. Lógico que eu não vou entrar, né? Mas vai ser aqui por cima que daqui dá pra ver. Olha, gente, fica do lado da piscina. Super chique. Dá pra fazer massagem e tal. Delicioso. Meu sonho, né? Ganhar um day spa. Vou mostrar pra vocês também a piscina. Pena que está chovendo, né? Mas também vamos tentar. Aqui dentro também tem um restaurante. Nós não conhecemos ele, mas sempre está vazio, né? Não sei se é bom. Olha aqui, mais uma imagem da piscina. Essa daqui, ó. Cadê meu dedo? Essa aqui é a jacuzzi. Não dá pra ver muito bem. São muito quentinhas, gente. Tem uma academia também, um parquinho. Vamos lá, vou levar vocês. Pessoal, olha, tem um parquinho aqui pra criança, só que tá fechado por conta da pandemia. Tem uma academia também, ó. Tem duas piscinas e a jacuzzi que eu falei pra vocês. Continue na Avenida das Américas por três quilômetros. Estamos aqui na Praia do Pepino, vendo aqui os surfistas e tal. O João tá dormindo, gente. Então a gente vai ficar aqui do lado do carro, porque ele tá dormindo dentro do carro. E aí a gente não quer acordar ele por conta de quando ele acorda, ele fica muito enjoado. Ele acabou de dormir. Então a gente precisa dar um tempo aqui até ele acordar. Acabei de passar minha vergonha no débito e no crédito aqui na Praia do Pepino fazendo uns tiktok. Já aproveito pra me seguir lá. Mas eu vou deixar rolando aqui os que eu fiz agora pra vocês ficarem com vontade de me seguir lá também no tiktok. Bom dia, gente. Outro dia. E hoje, finalmente. Olha só a vista como mudou, hein? Já saiu um solzinho. Estamos indo lá no Bondinho agora. E... Ai, ontem a gente só chegou aqui, comeu e dormiu, gente. Só isso. A gente vai no Bondinho e hoje, finalmente, vamos tentar pegar uma praia. Se tudo der certo, vai dar. Chegamos e agora vamos pegar uma fila enorme pra comprar. Eu acho que a gente não vai pegar essa fila grande não, hein, amor? Pessoal, eu não vou colocar valores aqui porque, né, às vezes no dia não vai ser a mesma coisa. Se você comprar online, a sua fila vai ser bem menor do que se você comprar aqui na rua. Então fica a dica. E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, tem um aeroporto aqui Aquela praia tá sem onda também E-pais 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 Esse é o look do dia, gente Não tô tendo tempo nem de fazer vídeo de look do dia Sair com criança pra esses lugares é meio tenso Finalmente estamos sentados aqui numa praia, gente Sem sol, já tá nublado O bondinho tava maravilhoso sem sol Mas agora já são o quê? 4, 5 horas da tarde É o jeito, né? Senão a gente não vai aproveitar nunca O sol já tá, ó, na praia Resolvemos ficar aqui na frente do nosso hotel mesmo E... Curtir um pouquinho Se bem que assim tá com várias bandeiras dizendo Perigo, não entre Eu não sei se eu vou entrar, acho que não Só de estar aqui, curtindo essa vibe Pegando esse vento Já tá maravilhoso E aí 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 E aí